E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Exatamente isso, vídeo de aniversário de 6 anos do Aftermath. É amanhã, sexta-feira, dia 15, mas o vídeo sai hoje porque sai vídeo toda quinta-feira. São 6 anos colocando pelo menos 2,30 vídeos por semana aqui no canal. Tem semana que às vezes a gente não coloca nenhum, coloca só um, mas a gente teve aquele esquema de botar vídeo todos os dias do mês. Então quando tu vai fazer a média aí, cara, mais de 2,30 vídeos por semana durante 6 anos é muita criação de conteúdo. E eu não tô nem falando das lives na Twitch e dos conteúdos no Instagram todo dia. Mas enfim, hoje vamos bater um papo sobre a história do Aftermath. Tudo que eu for falar aqui eu vou contar uma história de como que eu pensei, de como que eu decidi fazer e tocar esse projeto. Então, por exemplo, eu sempre falo sobre as formas de apoiar o canal, né? O Pix, que é novinho, e o PicPay. Como é que surgiu essa ideia? Primeiro, o Pix, que foi a última opção que eu fiz, né? Que é pela LivePix, que tem a descrição aí na descrição do vídeo, surgiu porque muita gente tava tendo problema com o PicPay. Então eu criei uma plataforma, né? Não criei, né? Me cadastrei numa plataforma onde você pode fazer um PixProAfterMatch. Eu não recebo dados nenhum seu, só o seu nome. E você também não recebe dado nenhum. Se você fizer o Pix normal, você precisa de CNPJ, você pode dar um telefone, um e-mail. E eu fico sabendo os dados da pessoa que me fortaleceu. Por ali, é sem estresse nenhum. E foi agora, em abril, início de abril, que eu comecei a fazer. Mas o PicPay foi muito engraçado. Eu comecei no início de 2019. Por que disso? No final de 2018, eu participei de uma reunião pra fazer um projeto. Pra quem ainda não sabe, né? Eu tô sempre falando, mas pra quem ainda não sabe, eu sou arquiteto e trabalho com coordenação de projeto. Eu participei de uma reunião pra fazer um projeto bem grande aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E, tipo assim, o valor do projeto era na casa dos 220 mil. Não é só pra mim, né? Obviamente, era pra uma equipe inteira. Era montar uma equipe e poder desenvolver o projeto. O orçamento dava quase uns 200 e poucos mil. Aí eu sentei com a galera, falei, ó, a proposta do cara é fazer isso. O orçamento normal daria 220 mil. Mas tá ruim pra todo mundo. Eu tava pensando em cobrar 120, 150 mil reais. Sacou? Todo mundo abri mão de ganhar uma grana boa, ganhar um pouco menos, mas poder pegar. Quando eu cobrei 150 mil, o cara reclamou, falou que tava caro. Aquele me deixou muito público. Eu já tava dando desconto pra poder fazer a parada. E o cara ainda não topou. Aí o que eu falei? Vou criar o plano de apoio do PicPay e do Aftermath pra poder entrar uma grana no canal e eu poder me dedicar mais. Porque antigamente era muito mais complicado. Eu dividi o meu tempo com a arquitetura. Então eu fiz o PicPay, bombou. Tem a galera que fortalece o canal aí, ó, desde o estúdio de 2019. E também foi em 2019 que eu comecei a procurar os patrocinadores. E desde o primeiro dia, a turno já tá com o Aftermath. Sempre fortaleceu. A gente se conheceu no final de 2018, na CCXP. Já rolou aquela troca de olhares. Tipo, vamos fazer umas paradas juntas, vamos fazer, não sei o que. E a gente começou. Quando eu comecei a botar patrocinador nos vídeos, a turno estopou na hora e tá com a gente até aí. Depois veio o pessoal da Gorila 3D. A Mirele da Gorila, que eu conheci no Diversal Offline de 2019. Do início de 2019. A gente se conheceu. Não no Diversal Offline, que não deu tempo, mas a gente se conheceu quando ela veio pro Rio. Dois dias depois. Ela acabou virando o Brother. E a Gorila 3D tá com a gente desde lá do início também. Fortalecendo o canal. E as lojas passaram várias, né? Já teve a GOB no início do canal. Antes de eu fazer esses patrocínios de 2019. A GOB foi o primeiro CNPJ a fortalecer o canal. Stand 42, a loja Red, né? A Red Jogos. E agora, por último, a Távola. Que é que tá fortalecendo o canal aí, né? Desde que a gente trocou a Red, acho que foi no meio do ano passado, se eu não me engano. Vai fazer um ano já a Távola Games com a gente aqui no canal. Então foram coisas que eu fui pensando pra poder monetizar, né? E eu não ficar tão dependente da arquitetura. E essas coisas não me deixaram puto. Tanto que depois que eu comecei a monetizar o canal, eu comecei a fazer os trabalhos de arquitetura cobrando o que eu tinha que ser cobrado. Meu valor é esse, eu vou cobrar essa parada aí. Perdi alguns por causa do valor, mas começou a rolar muito mais trabalho também. E quando eu fazia, era pelo valor que eu queria, eu acabava me dando bem. Fazia um trabalho, ganhava o meu dinheirinho ali e tudo funcionava bem. Que é a arquitetura que paga as contas, né? Muita gente me pergunta isso no Instagram. Pô, tu já largou a arquitetura? Meu amigo, quem paga isso tudo aqui, os computadores, os maiores, tudo é a arquitetura, cara. Não é edicência do YouTube, que eu vou até falar com vocês agora, só para vocês terem uma ideia. Eu abri aqui e o Aftermath, desde o primeiro dia até hoje, ganhou 940 dólares. 940 dólares em 6 anos. Pega isso aí, multiplica pelo dólar. Dólar de hoje, né? Sem contar que tem dólar lá de antigamente, né? Alguém faria um trabalho semanal durante 5 anos ganhando mil reais por ano? Eu acho que não, né? Mas a gente se dedica, a gente faz essas coisas acontecerem. Beleza? E tendo em vista isso, eu também comecei a me dedicar mais a Twitch. O Aftermath criou o canal da Twitch lá em 2018, mas não fazia muita coisa. Em 2019 para frente, eu comecei a querer dar mais atenção para a Twitch, mas não consegui. Porque eu tive problemas sérios de internet. Então, a última grande plataforma que o Aftermath abraçou, e que hoje é um carro-chefe do canal também, são as lives na Twitch todos os dias, né? A nossa ideia é fazer live todo dia, às vezes final de semana não, mas de 5h da 6h a gente fala sobre jogos de tabuleiro, tem dia que a gente joga jogo de tiro, jogo de várias coisas lá. Lá a minha ideia, quando eu fui para a Twitch, era mostrar o jogo de tabuleiro para uma galera fora do nicho. E isso aconteceu. Várias vezes eu joguei com o Diogo Braga Warzone, no meio da pandemia, e as pessoas acabavam me vendo jogando com ele, quando o Diogo acabava, a live dele, o pessoal ia para lá, acabava se inscrevendo no canal, e quando eu ia jogar board game, a pessoa chegava também e acabava conhecendo pelo BGL que era board game. Então, acabei levando um pouco para fora do nicho para uma galera que não conhecia muito jogos de tabuleiro, só jogos eletrônicos. Então, a Twitch virou uma plataforma muito importante para o Aftermath nesses últimos anos. Aí, muita gente também me pergunta como o Aftermath começou. Lá em 2016, eu tinha acabado de perder o emprego de coordenador de projetos em uma grande empresa de projetos aqui no Rio de Janeiro. E para não ficar azureta da cabeça, eu comecei a gravar. O Fel Barros, que se inscreveu no canal antes mesmo de mim, e o Léo Beto também, a gente conversou muito sobre isso, e eles foram me dando, pô, faz desse formato com a camerazinha e tal, que foi o primeiro investimento que o Aftermath fez. Foi um tripézinho com adaptador e a câmera do celular e eu gravando ali. Nunca consegui fazer do jeito que eu queria, que eu queria fazer logo depois que acabasse de jogar, porque não tinha condições, né? Não ia fazer o pessoal ficar esperando eu gravar depois de jogar para jogar uma outra partida. Eu acabava anotando no celular e depois gravava em casa. O primeiro vídeo, que foi o Panamax lá atrás, foi desse jeito, foi desse formato. Eu cheguei em casa e gravei e coloquei lá. Então, eu comecei a fazer o canal para ocupar a minha mente, para eu não ficar pensando, caraca, perdi um emprego, não sei o que, papapá, o que vai acontecer agora. Tanto que aconteceu alguns projetos ali em 2016, que eu consegui conciliar bem, porque não era tão puxado quanto os outros que eu fazia, mas em 2017 a chapa ficou bem complicada, né? Ficou bem quente, ficou bem ruim o mercado, e o canal me ajudou bastante a ficar aí. Como que eu gravava no início, né? Quais eram os jogos que eu fazia? Eu vejo uma galera que está começando aí, cara, a criar conteúdo e já quer que a editora mande jogo, já quer que mande isso. Ah, como é que eu faço para uma editora mandar jogo para mim? Cara, o Aftermath começou em abril. Só em fevereiro de 2017, quase um ano depois, que a gente começou a fechar parceria com a editora e receber jogo. Até lá tudo era jogo meu e jogo da Fiel. Eu fiz uma lista de jogos que eu tinha e falei, pô, eu consigo fazer 50 programas na época, 52 programas com os meus jogos, mais os jogos que a galera tinha. Eu poderia ir a mais. Então não dependia de editora nenhuma. Depois que o Aftermath foi crescendo, que eu comecei a pegar as métricas, eu fiz um media kit, mandava para os editores, olha, esses são os números do Aftermath, a gente quer fazer uns projetos assim, assim assado, e foi aí que nasceu as parcerias, né? Até hoje eu não me esqueço, a primeira a entrar em contato comigo foi a Crota, Tronos, né? Do Brother Pérsio. A gente trocou uma ideia rapidinho por Skype, resolveu tudo e tal. Depois a Buró mandou um e-mail também, né? Na época era a Redbox. A gente resolveu. E a Paper Games, que a gente tinha uma pendenga ali, né? Eu e o Cela, com a Paper Games, por causa do lance da balinha, do Flip City. A gente bateu um papo sério, resolveu tudo, e a Paper Games virou parceira. Isso nos dois primeiros dias. Depois a gente foi acertando, eu fui acertando coisas com as outras editoras e tal. Mas isso foi quase um ano depois. E eu não fico bolado, mas eu acho meio estranho. Uma galera que tá começando, não consegue nem gerar engajamento, alcance, não sabe nem os números, e já quer jogo de editor. Não vai nessa não, cara. Cria com seus jogos, vai criando seu conteúdo, vai criando números, cria métrica, e depois corre atrás com uma métrica maneira pra poder mostrar pra aquele seu parceiro que vale a pena te fortalecer. Uma outra coisa que me perguntam também, mas isso a pessoa faz mais em off, quando a gente tá sentado numa roda, se trocando ideia. Pô, o Aftermath vai fazer seis anos, né? Isso aconteceu muito quando eu tinha com um, quando eu tava com cinco anos. Caraca, o Aftermath não consegue chegar a dez mil inscritos. Bem, eu sou um cara que eu sempre vou me posicionar e botar as coisas que eu penso no canal. Eu falo que é o filtro. Eu não tô perdendo inscritos. Eu tô filtrando a minha audiência. Então todo mundo sabe meus posicionamentos. Eu falo no Instagram direto, falo nos vídeos de YouTube. Eu sou antifascista forte. Então sempre vou lutar contra o fascismo pela nossa liberdade de poder jogar o que a gente quer, né? Porque pra vagabundo começar a falar aí que jogo de tabuleiro é coisa do demônio, não custa nada. Falta pouco. O Brasil tá pouquinho assim pra virar uma teocracia neopentecostal. Mas enfim, eu sou um cara que me posiciona. Depois que eu falo isso aqui, deve uns 20 aí se desinscrever do canal ou parar de assistir o vídeo. Mas eu não vou correr dessa parada. Eu vou me posicionar sempre. E as coisas que eu penso. Eu não acho maneiro jogar solo. Eu não acho maneiro só colecionar. Quantos alecrim dourado ficam feridinho quando eu mando esse papo? Então, se você... Eu tava levantando aqui. Cara, eu perdi mais de 3.200 seguidores do início do canal pra cá. 3.000 pessoas... Eu perdi, não. Eu filtrei 3.200 inscritos no YouTube, por exemplo. Pessoas que se inscreveram e se desescreveram do canal. Obviamente, houve várias tentativas de cancelamento do canal, mas sempre com algum tipo de argumento que não fazia o menor sentido. Mas algumas pessoas acreditavam e acabavam prejudicando o canal. Mas esse lance de eu bater de frente, de eu falar sempre a minha opinião verdadeira, mandar o papo reto, que é a função do Aftermath, sempre fez afastar uma galera do canal. Mas beleza, não afastei. Eu filtrei. Eu quero botar aqui a galera mais maneira que tem, a rapaziada que fecha com pensamento de jogos, são ferramentas de sociabilidade, da gente estar junto, se divertindo, jogando, saindo pra jantar, saindo pra beber, e é isso aí. Uma outra forma de receita que eu também achei pro canal e que eu tenho dado dica pra algumas pessoas também, é que eu virei afiliado da Amazon. E foi assustador, porque em 2020, eu comecei em novembro, em dezembro, o Aftermath já tinha vendido 5 mil reais na Amazon. Em 2021 foram 10 mil e pouco, e até agora, nesse início de 2022, foi mil e poucos reais só de jogo. Sacou? E a Amazon paga 10%. Então, em três anos, foram 1.700 reais que veio grana de lá. Eu gosto de falar os números, pra galera entender monetariamente, saber o valor real da parada. Entendeu? Porque é 1.700, caraca, 1.700 reais é uma grana maneira? É uma grana maneira. Só que é dividido em dois anos, cara. A Amazon só paga se você juntar pelo menos 100 reais. Menos do que isso, ela não te paga. Então, fica maior mês, ficam vários meses sem receber, e de repente vem 200 reais, 190 reais, por aí. Então, eu falo os números mesmo, pra vocês terem noção do que é a complexidade. A complexidade não, né? O desespero que a gente quer, a gente quer, a conteúdo, e esse tipo de monetização vim. E olha que eu não tô nem fazendo com conta o que os meus patrocinadores vendem. Eu só recebo informação deles que vendeu bastante, que tá valendo a pena, que quer continuar sendo parceiro, e segue o baile. Mas, enfim, isso foi uma coisa que me ajudou bastante o lance da Amazon. Aí, no outro dia, me perguntaram também sobre quais foram os momentos mais maneiros, né? Dessa fase de criação, né? Nesse tempo de criação de conteúdo do Aftermath. Com franches para 10, assim, que tu achou foda, irada. Cara, como profissional, foram os eventos, né? Você ir por diversão offline patrocinado, e você voltar, viajar pra São Paulo, participar de um evento, ainda voltar com o dinheiro no bolso, né? Porque, antigamente, a gente tirava dinheiro pra pagar alguma coisa, no máximo, empatava. Mas você ir, e você ter patrocinadores o suficiente pra você voltar com o dinheiro no bolso, por mais que fosse 500 reais, 600 reais, isso é muito maneiro. Isso é muito gratificante pra você que cria conteúdo. Teve também um evento de Paraty, que a gente não gastou, mas teve tudo pago, foi muito maneiro. O cara vem no Rio de Janeiro pegar a gente de vã, levar a gente pra lá, sacou? E o Cacai e o Coelho, que a gente promoveu esse evento em Paraty, que foi sensacional. O Jack também promoveu na época, né? E foi uma experiência lúdica sensacional. Piscininha, jogo, caipirinha, sair com os amigos pra passear de barco, foi, assim, espetacular. Teve o Rio Matsuri também, que foi a experiência mais profissional de todas. Essa deu pra ganhar um dinheiro também. Teve Uber buscando na porta, foi muito maneiro, né? A área VIP, eu, Cacai e Coelho comendo japonês. E o Coelho não gosta de comida japonesa, né? Aí fica, veio o Cacai, pede o teu, pede o teu que a gente come o teu, né? Porque o Coelho não come. O Coelho é cheio de frescurinha. Aí vinha três kits japonês, eu comi o meu, o Cacai comi o dele, e a gente dividiu do Coelho, que ele não gostava. E foi bem maneiro também. Tem aquele de você encontrar com a galera, né? Teve o Ludopatas, né? Que é o aniversário do Sérgio Halaban. Também foi sensacional, espetacular. O encontro com a galera, cara. vindo no interior de São Paulo, jogando 3D direto. Só, pô, galera que trabalha com editora, com designers e bate-papo. Muito maneiro. É uma experiência bem bacana. E que são coisas que a criação de conteúdo trouxe pro Fabrício, né? E pro Aftermath. Então foram momentos bem legais. Agora, sem contar assim, o profissionalismo, né? E essa parte sentimental. Tem as coisas que são muito bacanas quando você encontra pessoas, as pessoas viram e falam, pô, não conheci nada de jogo tabuleiro, tu me apresentou, eu comecei a jogar. E não importa se ele começou a jogar Bang, se ele começou a jogar No Tanks, ou se ele já tá jogando um Lisboa. Não importa. O que importa é que o maluco tá se divertindo, a pessoa tá se divertindo, curtindo. E isso é muito gratificante também. Uma pessoa que começou a ir pra evento, eu sou um cara que bate muito nisso, né? Vamos pra evento, sai de casa, pá, pá, pá. E a pessoa vira e fala, pô, comecei a ir pra evento por causa de você. Isso é muito bom. Isso me deixa muito feliz. E outra coisa também que eu me questiono, e que muita gente me questiona assim, mas sejam os amigos mais próximos, né? Pra onde que o Aftermath vai? Quais são os próximos caminhos do Aftermath? Bem, esses caminhos já estão sendo traçados, né? Espero que até o Diversão Offline eu já consiga mostrar alguma coisa pra vocês desses novos caminhos que o Aftermath vai seguir e indo não só dentro das redes sociais, da criação de conteúdo, como pra vida real também. De produtos e tal. A gente tá fazendo umas paradas bem bacanas aí. A gente tem feito reunião direto com os patrocinadores pra trocar ideia de ações no Diversão Offline pra gente sair um pouco da tela daqui. Como é que o Aftermath sai daqui e vai pra fora? Como é que a gente vai mais pro dia a dia da galera? Então a gente tá pensando umas paradas bem maneiras aí. Se prepara que o futuro do Aftermath é bem brilhante. Isso se ninguém quiser cancelar depois desse vídeo, né? Vocês vão achar que é caô. Depois que eu falei, se esse vídeo for cancelado, a bateria da câmera zerou do nada. Não tava nem piscando vermelho aqui. Eu tive que botar a bateria pra recarregar e gravar hoje, essa parte final. Ou seja, podem tentar de tudo, mas não vão parar o Aftermath. Vamos pra cima. Bastante coisa bacana e nova surgindo aí. Cada vez mais interatividade nas nossas lives pra gente jogar tanto jogo de tabuleiro ao vivo como outros jogos pra trazer mais gente de fora do nicho pra dentro do nosso nicho. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha pra fortalecer na divulgação. Beijo, forte abraço. Se eu for sair de casa, mete a máscara. Até mais.